Olá pessoal, vocês estão no canal Dr.Geração, trazendo super dica para os amigos inscritos no canal E eu estou aqui pessoal com o refrigerador side by side, tá? E eu vou estar passando uma situação aqui para vocês O aparelho deixou de congelar e deixou de resfriar na parte do refrigerador Eu vou mostrar aqui para vocês a situação do condensador, pessoal Olha para isso aqui, totalmente enferrujado, tá? Qualquer hora dessa ia dar vazamento Mas o maior problema é aqui, o ventilador deu pau Esse ventilador aqui pessoal é um ventilador 12 volts, tá? Que trabalha com a tensão contínua DC Então o cliente nos chamou aqui, eu digo, o condensador está sujo Porém, qualquer hora dessa vai dar vazamento E esse tipo de condensador aqui a gente não acha no mercado, tá? Nem o condensador, nem o ventilador Pelo menos aqui em Aracaju é horrível para achar esse tipo de peça aí Aí você disse, mas e aí doutor, o que fazer nessa situação? O ditado diz pessoal, quem não tem cão, caça com gato Então vamos lá, o que foi que eu fiz aqui? O aparelho está preparado aqui para fazer vácuo Mas olha a minha ideia Tá vendo aqui? Aí você diz, mas e aí doutor, o que foi que você fez? Eu instalei um condensador aqui Esse condensador aqui é um condensador de um terço Tá? Um condensador Um microventilador Tá vendo aqui? Só que na saída da descarga do compressor Eu fiz uma serpentina aqui para evaporar Toda a água do de gelo Essa serpentina aqui funciona como resistência Tá? Depois ela entra no condensador Faz a troca de calor Passa pelo filtro para depois ir Até o evaporador onde o fluido irá expandir Beleza? Como alimentação do ventilador a 12 volts Eu isolei aqui o cabo E liguei o ventilador em paralelo com o compressor O compressor entrou O ventilador entra Vai ficar funcionando aqui como freezer Tá? Então eu vou fazer vácuo aqui agora Vou fazer a reoperação de gás E daqui a pouco eu volto com vocês Beleza, pessoal? Mas o condensador está tudo preso Tá? Não tem nada solto Prendi com a abraçadeira Lembrando a vocês que o fluido Ele não entra de cima para baixo É de baixo para cima Tá? Para que venha fazer uma boa troca Então a injeção de fluido no condensador Sempre tem que ser de baixo Para que ele possa encher E depois sair do condensador Vou fazer o vácuo aqui E daqui a pouco eu volto com vocês O fluido refrigerante aqui É o fluido R134A E o compressor É um compressor de um quarto mais Beleza, pessoal? Pronto, pessoal Está aqui o aparelho funcionando Eu cortei aqui a metade do fundo Por causa do ventilador Já fiz a realteração de gás Linha de sucção geladinha E o filtro próximo de moldo Não está quente Isso diz para nós Que a troca de calor está ok Beleza, pessoal? Fica mais essa dica aí Do Dr. Geração para vocês Espero ter ajudado aí Fique com Deus E lembre-se sempre disso Quem não tem cão Caça com gato Tchau, tchau, pessoal Tchau, tchau